Esse daqui é meu pai Alexandre, esse daqui é meu pai Francisco, esse daqui sou eu, Pablo, esse é o Gabriel e esse é meu irmão Patrick. Tem eu, meu marido, meus filhos, hoje a gente tem uma família completa. Eu não acredito naquela ideia de família como aquele famoso termo, família tradicional brasileira, eu não acredito nisso. Eu acredito que família é uma configuração de pessoas que está junto por motivos diferentes. Motivos afetivos, motivos biológicos, motivos de afinidade, é o sentimento que diz que aquela configuração, aquela união de pessoas é uma família. Abacaxi, caraca. Eba! Ah, bora eu tive que fazer uma entrevista. Bora. Que eu venho aqui na casa e falo, é, aqui, essa é minha casa onde eu moro. Aqui é meu quarto. Aqui é o quarto onde eu durmo junto com meus irmãos. E aqui também é muito legal. Mas o que é que você faz aqui em casa? Aqui? Aqui eu sou pai de três meninos. Mas o que? Então, fico vigiando meus filhos pra eles não fazerem bagunça. Não conheço meu pai, morei com a minha mãe só até os dois anos, depois fui morar com a minha avó. Ah, tá bom, já chego. Adoação, de uma forma ou outra, sempre teve presente na vida dos dois. Porque, assim, eu vivi com os meus pais até os dez anos. E depois eu fui morar com a minha avó paterna. Então, e ela exerceu essa função materna pra mim. A história dele também é parecida. Então, tem uma questão aí simbolicamente semelhante à adoação. Não, pai, é uma história minha. Ah, não é o Pablo. Não é o Pablo, é outro personagem. É o que eu inventei. História que eu inventei. Casa dos sonhos. Era uma vez um menino que tanto queria uma casa igual a essa. Eles já estavam abrigados há cinco anos. Não estavam sendo adotados, ninguém da família visitava. Conosco era a tentativa de colocar o menor em mais um com a gente. Só que aí nós quisemos os três. No dia seguinte ele ficou ligando enlouquecidamente pra assistente social pra avisar que a gente ia ficar com os três. A gente saiu da área nesse dia e a gente veio fazer conta, veio o que podia ser feito, como é que podia ser feito, pra ver se a gente conseguia ficar com os três. E não conseguimos fazer conta nenhuma, mas decidimos mesmo assim. As contas não fechavam ainda, mas a gente decidiu mesmo assim porque não tinha como deixar uma. O menor não fantasiava em ser adotado, ele achava que não seria adotado. Mas só o resto já tá pronto, só falta eu botar mais coisas, banheiro. E aqui é o meu escritório que ainda não terminei de fazer, vou terminar de fazer. O mais velho não comenta sobre o assunto. Primeiro eu tiro uma foto, sem nada, depois eu boto o boneco, aí eu movimento ele. Eu fico mexendo a mão, a perninha, a cabeça, ficou bom. O do meio tinha a fantasia de ser adotado por um casal heterossexual podre de rico. Tipo, diferença. Tem morado uma mansão, mas ser o bíblor, né? Porque ele... É, ele fazia tudo o que ele quer. Fazia todas as vontades dele, esse era o sonho dele. Mas a realidade dele foi outra. Correto! Uma das primeiras coisas que a gente fez foi comprar esse livro aqui. E esse livro aqui trata da igualdade entre os sexos. Dizendo que menina pode jogar futebol, menino pode brincar de boneca, diz que menino não é superior à menina. Esse sou eu, é só o Pablo. Eu não tinha nem reconhecido, cara. Eu não tinha conhecido. A do TREK, pai, a do TREK. A do ônibus. Ter pai, pra eles, é uma coisa nova. Entendeu? Não teve aquela coisa de ter um novo pai. Aconteceu assim. Ter pai. No caso, são dois. Né? E pra eles é o normal. Mas pra eles as famílias são diferentes. Se alguém acha que por sermos dois homens não podemos cuidar dessas crianças e elas não estão bem vivendo aqui dentro da nossa casa, vem aqui nos conhecer. Era uma vez uma fonte onde as pessoas faziam desejos. Eu fui lá também e fiz um desejo. Joguei a moeda na fonte e meu desejo se realizou. Isso foi muito legal. Eu desejei que a minha família nunca ia me abandonar. Eu desejo.